Olá, sou o pastor Carlos Macorda, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Eu espero que você esteja bem e pronto para ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus, para você poder repartir com outras pessoas a alegria de ser discípulo de Jesus Cristo. É dia 23 de setembro de 2021, eu espero que você esteja vivendo Cristo firmemente na sua vida hoje. Estamos olhando nas palavras do Evangelho segundo João, estamos lendo versículo por versículo nesse lindo livro, esse Evangelho de João, para a gente perceber como foi o método ou a maneira de Jesus discipular seus primeiros discípulos. É impossível separar a presença de Jesus do discipulado. Jesus tem que estar presente para o discipulado funcionar. Ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Ele falou, permaneça em mim e assim vocês serão os meus discípulos. Então a presença de Jesus é o recurso essencial que faz o discipulado permanente e possível. Agora estamos vendo um homem que nasceu cego, que Jesus encontra, não foi um acidente, foi um momento que Deus preparou para esse homem servir como ilustração do estado espiritual da nação de Israel e também da humanidade inteira. Nascemos espiritualmente cegos. Estamos na escuridão total, a respeito da realidade que já existe no reino de Deus. Então precisamos um toque pessoal de Jesus para ele poder abrir os nossos olhos, mas tem que ter uma cooperação entre o toque de Jesus e a nossa resposta. Se lembra que Jesus tocou nos olhos do homem cego, mandou ele ir para um lugar para lavar seu rosto, porque Jesus tinha colocado lama nos olhos dele e ele obedece, ele coopera, aí ele começa a enxergar pela primeira vez na vida dele. Agora a história continua e a gente vai pegar a história no versículo 13. Esse homem que foi cego, agora se torna o centro de atenções de um grande debate teológico. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperar, recupera, recuperará a vista. O homem respondeu, ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Então o homem conta a história em termos bem claros. Alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, está falando de Jesus. Então essas pessoas que estão defendendo as leis de Deus a respeito do sábado, estão mais ligados com o sábado do que o bem-estar de outras pessoas. Estão mais querendo preservar a sua posição teológica do que ver perante deles um milagre de um cego ver que nunca viu. Esse homem nunca tinha visto alguma coisa. Mas outros perguntaram, como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? Boa pergunta. Como é que alguém que você diz que é um pecador está fazendo tanta coisa boa e legítima? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego, que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu, ele é um profeta. Agora, essa declaração, ele é um profeta, já está começando a separar esse homem da opinião dos fariseus. Porque se eles admitirem em algum momento que Jesus é profeta, eles vão ter que começar a ouvir Jesus. E eles não querem ouvir Jesus. Porque, na realidade, esse homem, ele representa o estado atual dos fariseus e escribas. São pessoas que são pessoas cegas espiritualmente. Desde nascença, desde o momento que começaram a viver no mundo, não estavam enxergando o mundo invisível. O invisível, o reino de Deus. Então, se ele fala que é profeta, eles têm que cancelar esse homem. Cancelar a opinião dele. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então, perguntaram, esse o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego, como ele pode ver agora? Responderam os pais, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus. Os judeus aqui, autoridades religiosas, pois eles já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram, idade ele tem, perguntem a ele. Então, os fariseus, os líderes já decidiram, qualquer pessoa que afirma Jesus não pode mais participar da sinagoga. Então, serão pessoas fora da sociedade, rejeitadas pela sociedade, sem poder interagir onde tem influência dos fariseus. Então, seria como se alguém disse, você faz isso, a gente vai destruir seu negócio, a gente vai destruir sua vida, você não vai ter nenhum futuro. Então, os pais estão numa situação de ameaça, então diz, pergunta para ele. Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhes disserem. Para a glória de Deus. Olha como eles usam a religião. Para a glória de Deus, diga a verdade. Ele já tinha falado a verdade. Sabemos que esse homem é um pecador. Ele respondeu. Olha, esse homem que estava cego, desde o momento que ele entrou nesse mundo, ele agora é um homem que está, de uma certa forma, ele está conectado agora com Jesus. Este homem nasceu de novo. Ele não entende o que aconteceu com ele, mas ele sabe que ele agora está permanentemente ligado com Jesus. Ele respondeu. Não sei se é pecador ou não. Uma coisa sei. Eu era cego e agora vejo. Isso é uma maneira, isso é chamado conversão. Isso é novo nascimento. Isso é nascer de cima. E sabe o que é interessante? Exatamente essa experiência que Jesus estava oferecendo para os fariseus. Escribas. Para a nação de Israel. Me deixe tocar vocês. É só você admitir que você não vê. É só você admitir que os milagres e sinais que eu estou realizando começam em Deus. E foram apresentadas para que você admita. Se você chegar a admitir, eu não consigo ver. Aí Jesus poderia tocar na vida, nos olhos deles, mas eles têm que cooperar com Jesus. Eles não querem cooperar com Jesus. O discípulo lado é rebelado quando a gente começa a deixar Jesus nos tocar e a gente começa a cooperar com ele. Quando isso acontece, a gente sabe que alguma coisa mudou e fica totalmente óbvia para nós. Eu estava cego. Agora eu vejo. Isso é conversão. Quem realmente conhece Jesus sabe que ele mudou muita coisa. Mudou tudo. E cada vez mais a gente quer cooperar com Jesus. Vendo Jesus, ouvindo Jesus, amando Jesus, porque ele nos amou primeiro. E assim nós queremos repartir Jesus com outras pessoas. A história desse homem é linda. E amanhã a gente vai terminar lendo essa história. Mas não esqueça, esse homem é uma ilustração do estado de todo ser humano. Nascemos na escuridão. Mas se Jesus tocar em nós e a gente cooperar, a gente consegue ver a verdade. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia em Jesus.